Esse é o primeiro olho que eu vou ensinar para vocês. É um olho simples de fazer, um olho básico, que todo mundo gosta, que é um esfumado preto com marrom. E ele é um olho clássico. Então, com qualquer coisa, você consegue usar um olho desse. Você pode usar ele para um casamento, para uma balada, qualquer evento. Ele vai dar certo, ele vai combinar também com qualquer tipo de roupa. Antes de mais nada, a gente precisa definir as zonas do nosso olho para ver que partes a gente vai maquiar. Então, nós temos aqui a pálpebra móvel, que é essa partezinha aqui, que pisca. Acima dela tem um buraquinho. Se vocês colocarem o dedo, vocês vão sentir um buraquinho. Esse buraquinho, esse ossinho que tem acima do buraquinho, é o nosso côncavo. Acima do côncavo, até na nossa sobrancelha, é a nossa pálpebra fixa. Então, essas três zonas aqui do olho, elas vão ser maquiadas de formas diferentes. Só para vocês entenderem aonde é que eu vou estar aplicando cada coisa. Seguindo, o olho, ele precisa de um fixador para essa sombra fixar e para ajudar ela a pigmentar e durar o dia inteiro. Então, você pode usar tanto o fixador de sombras, se você não tiver o fixador de sombras, você pode usar um pouquinho de corretivo na sua pálpebra, que também dá certo. Eu vou usar um fixadorzinho. Vou passar ele aqui na minha pálpebra. e vou espalhar com o dedo. É importante não saturar muito de fixador, porque ele também é cremoso, e se tiver fixador em excesso, pode ser que acumule a sombra no seu olho com o decorrer do tempo. Também vou passar aqui embaixo, porque aqui também vai sombra. Espalha bem espalhadinho. Você pode aplicar com um pincel de cerdas sintéticas, se você preferir. E aplicar no fixador. Eu vou começar aplicando a sombra com esse pincelzinho chanfrado. Ele é um pincel de cerdas natural e ele é um pincel gordinho. Já é um pincel próprio para esfumar a sombra. Vou utilizar essa sombra aqui, que é o marrom puxado para o laranja. Vou pegar um pouquinho do meu pincel e eu vou dar uma batidinha nesse pincel. Por quê? Para cair todo o excesso de sombra que tem aqui no pincel, para a hora que eu for aplicar no meu olho, não fazer sujeira e não cair tudo aqui embaixo. Tanto faz você começar a maquiagem com a pele feita ou não. Eu prefiro começar a maquiagem com a pele só com a pré-maquiagem. Eu faço a pré-maquiagem, limpo, hidrato, tonifico bonitinho e às vezes eu passo o primer e deixo. Base, os corretivos de neutralização, corretivo, eu deixo para fazer depois. Porque às vezes cai sujeirinha aqui no rosto e aí vai ter que limpar e vai ter que fazer de novo. Ou então a gente vai ter que retocar. E cada vez que a gente retocar, vou fazer uma camada mais grossa ainda na nossa pele e a pele vai perdendo o aspecto de pele cada vez mais. Então, eu prefiro fazer só a pré-maquiagem, passar o primer e depois terminar o resto da pele. Então, vamos lá. Voltando aqui com a minha sombra marrom laranjadinha. Pode ser uma sombra cor de café com leite também. É só para fazer uma base para o nosso esfumado. Eu vou vir bem no meu côncavo, com o meu pincel, vou fazer movimentos para lá e para cá. Essa sombra é clarinha, então ela não vai fazer muita diferença. Vou pegar mais um pouquinho. Tirar o excesso e de novo para lá e para cá com essa sombra. Por que eu estou passando essa sombra clarinha aqui no olho, sendo que ela não está aparecendo direito? É só para ela fazer uma base para eu poder esfumar a outra sombra por cima. Quando eu for esfumar, ela vai fazer parte do meu degradê. Mais um pouquinho. Tirei o excesso e apliquei. É importante que vocês já não apliquem a sombra marcando ela, fazendo um risco nela, porque depois é difícil de tirar isso. Então, está aplicado. Eu vou usar essa sombrinha aqui, que é uma beijinha fosca. com o mesmo pincel, não troquei de pincel, novamente tirei o excesso e vou passar aqui na margem da minha sobrancelha. Clarear toda essa borda aqui da minha sobrancelha. E vou esfumar isso aqui para baixo. Vou misturar essa branquinha com essa laranjinha que eu acabei de passar. você pode fazer isso com uma sombra cintilante. Só que se você for sair em foto e a sombra for muito metálica, muito brilhante, vai ficar tudo branco essa área aqui onde vai bater o flash. Então, eu gosto mais de iluminar com sombras foscas ou levemente cintilantes, metálicas. Se for sair em foto, eu não recomendo. Então, eu já fiz toda a minha base aqui e tá assim. Agora que eu já preparei todo o meu côncavo e a pálpebra fixa, eu vou para a minha pálpebra móvel. Eu vou dividir ela mais ou menos em três partes. Essa primeira parte, a parte do meio e a parte do final. Em cada uma dessas partes, eu vou aplicar uma cor de sombra diferente para fazer um degradê na minha pálpebra móvel. Então, eu vou começar com esse cintilante branquinho. Depois, eu vou vir para esse marrom. E, por fim, eu vou utilizar o preto. Exatamente nessa ordem que eu mostrei para vocês. Então, eu vou pegar o meu branquinho cintilante. Tá aqui o pincel. Eu vou tirando o excesso e vou aplicar no primeiro terço da minha pálpebra móvel. Quando a gente quer pigmentar bem essa sombra, para ela fixar bastante, é ideal que vocês deem batidinhas na pálpebra e não fiquem esfregando. Quanto mais vocês esfregarem, mais essa sombra vai sumir. Então, eu vou dar aqui batidinhas. Vou pegar um pouquinho aqui no tercinho de baixo. Também. E aqui no lacrimal. É bem esse cantinho de dentro. Eu vou subir só até o meu côncavo. Eu não vou ultrapassar o meu côncavo. Agora, eu vou pegar o marrom, que é o marrom cintilante. Vou tirar o excesso e vou aplicar no meio. Só que aqui, eu preciso que esse marrom tenha um degradê com esse branquinho que eu acabei de aplicar. Então, eu vou aplicar ele no meio dando batidinhas e vou puxando ele em cima desse branquinho que eu acabei de passar. Para poder criar o degradê. O ideal é que não fique uma lista. Não fique uma faixa entre uma cor e a outra. Elas precisam se misturar. Vou pegar mais um pouquinho da sombra. Lembrando sempre de tirar o excesso. Vou pigmentar um pouquinho mais. dando batidinhas. Mais um pouquinho. Tirei o excesso. E vou. Eu vou trocar de pincel agora. Eu vou vir com esse pincel que é mais redondinho para facilitar na hora de eu puxar essa sombra aqui para o conto. E eu vou vir com a sombra preta. De novo. Eu vou bater para tirar o excesso. E vou fazer o meu cantinho final aqui todo comprido. O que é importante aqui? Até onde a gente pode puxar essa sombra aqui na lateral para que o olho fique bonito e não fique torto? Vocês vão fazer essa retinha aqui. O cantinho do nariz final da sobrancelha. Até essa reta vocês podem puxar a sombra para cima respeitando esse desenho aqui que ela vai ficar certinha. Tudo que passar dessa reta vocês vão limpar. Vocês podem colar inclusive um pedacinho de fita aqui. Fazer a maquiagem com a fita e a hora que vocês terminaram vocês retiram a fita. Também dá certo. Vou pegar mais um pouquinho de preto e tirei o excesso e vou pigmentar bem esse meu canto. Aqui eu vou começar a descer bem na raiz do cílio e entrar um pouquinho em cima do marrom. Em cima eu vou vindo no meu côncavo vou dando batidinho com o pincel para ele não ficar marcado e vou puxando no meu côncavo. A dificuldade maior que você pode ter é para encontrar o seu côncavo. Nesse caso você olha bem de frente abre o olho e marca acima da onde faz a dobrinha. Vai dar certinho no seu côncavo. Pigmentei todo o preto e agora eu vou ver com o pincel redondinho de esfumar e vou esfumar esse preto. O que é esfumar? É eu apagar essa linha que ficou aqui marcada. Está vendo? Está uma linha marcada. Esse aqui está subindo o preto que vai para o marrom e ele soma. Aqui está preto chapado. Então o que eu vou fazer? Bem nessa linha onde está marcadinho eu vou começar a esfregar entre ela e a pele eu vou esfregando o meu pincel para frente e para trás entre a linha e a pele para que o apague essa marcação que eu acabei de fazer. Se começar a subir demais essa sombra é porque o seu pincel já está sujo. Então você limpa ele no lincinho ou limpa vai na sua própria mão limpa sem dó vem com ele limpinho e continua espumando até você achar que a marcação toda sumir agora eu vou pegar o meu pincel de novo chanfradinho vou pegar um outro marrom fosco esse aqui com esse pincel chanfradinho pode ser um pincel esfumado tanto faz vou tirar o excesso e agora eu vou fazer o mesmo esquema de esfumar essa borda preto só que eu vou esfumar com um pincel sujo de marrom aqui o que vocês tem que ter em mente quanto mais vocês apertarem o pincel quanto mais apertadinho ele tiver na pele mais marcadinho vai ficar quanto mais levinho ele tiver pegando na pele mais levinho vai ficar a minha sombra então eu aperto bem aqui no meu côncavo faço pressão aqui e pra cima eu vou bem levinho com esse pincel subindo esse marrom e aí eu vou conseguir o meu degradê vou limpar o excesso do pincel e vou continuar esfumando sempre compara pra ver se os dois lados estão iguais esse lado tá um pouquinho mais de preto do que esse então eu vou voltar com o meu pincelzinho de preto vou remarcar o preto puxar ele mais intenso puxar ele pro meu côncavo de novo eu vou esfumar a bordinha do preto com o meu pincelzinho de somar o mais limpo e impossível eu vou pegar um beijinho que é esse aqui fosco se você não tiver se você não tiver um beijo fosco pode ser um pouquinho de pó compacto e vou dar uma boa limpada aqui ó com ele como se ele tirasse todo o excesso de sombra pra mim aplicado aqui ó no comecinho do olho e vou puxar até lá no final só na bordinha aqui pra me ajudar a esfumar todo esse marrom e preto que eu acabei de colocar vou voltar com o meu pincel que eu apliquei a sombra no meu marrom e cintilante e vou aplicar aqui na linha de baixo do olho tendo ainda com o primeiro branquinho que eu já tinha aplicado anteriormente e agora com o pincel preto lembrando sempre de tirar o excesso eu vou fazer o canto de preto aqui e vou puxar ele em cima do marrom e vou emendar aqui pro lado de fora também pincel de esfumar também vou esfumar essa parte aqui de baixo lembrando que tudo que passa da nossa reta da nossa linha a gente limpa então tô dando uma limpadinha aqui com a própria mão e agora é só aplicar máscara colar o cílios postiço e eu volto pra terminar a pele com vocês cílios postiço aplicado agora eu vou vim no meu corretivo vou finalizar com o meu corretivo vou pôr dessa área abaixo do olho e aqui vou dar uma limpada e eu vou fazer o cílios postiço e eu vou fazer o cílios postiço com o cílios postiço ajudar a retirar o cílios postiço de sombra que as vezes aqui fica também acho que dá um efeito bem legal aqui vocês poderiam ter tranquilamente finalizado com um delineador de um lápis preto na parte de dentro do olho eu é que não gosto muito acho que fica bem acessório e mesmo pra vocês verem o efeito que dá as sombras no olho então eu optei por não passar mas vocês podem passar à vontade e agora eu vou só terminar a pele vou aplicar o blush e o iluminador minha pele já estava com base já estava contornada então um pouquinho de blush um pouquinho de iluminador e agora um batom pra finalizar eu vou usar um coral e tá pronta a maquiagem uma maquiagem básica que dá certo com tudo é só vocês trocarem as cores também trocarem as cores do batom vocês podem substituir esse marrom que eu utilizei no meio por qualquer cor pode ser um verde pode ser um azul pode ser um rosa vai dar super certo também uma combinação que não tem erro e eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado e aí que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado e aí